O que é isso hein Lika, cansteira total né, fazer o que né, o homem ta na área ai, respect the man, the big grand master, da um retorno ai, cadê o retorno, vou dar uma de team maia aqui moçada, é isso ai, eu quero, não estou ouvindo a minha voz, fica bem vinda, sensacional um dia especial desse aqui, com o grand master aqui na área, Lika Marques, the break beat girl, DJ girl, DJ Lika Marques, in the area, respect the DJs, TV DJs. E aí And have some fun O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 I'll wait a minute I'll wait, I'll wait I'll wait I'll wait a minute And don't stop Come up And don't stop Come up And don't stop Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 SPONSIBIL Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E já abri com mais ou não? É E aí, agora que já parou mesmo Vamos começar, né? Vamos virar logo o jogo, né? Fazer o que hoje? Tá agitado demais a coisa aqui Asca Babá tá na área Bing na área Grava-se vários tracks A coisa aqui tá séria Não tem, meu, brincadeira mesmo Mas obrigado pela audiência aí Tamo aqui contornando tudo Aquele jeito DJniano de ser, né? TV DJ, respect the DJs Tamo aqui só dando um rolé Pera um pouquinho aqui, pera um pouquinho aqui Calma, rapaz, calma Ele tá aí? Tá engatilhado? Tá, tá, tá Calma, Jus Calma, rapaz Pô, Lica Vem cá Dá um beijo aqui na Lica Obrigado Grande set, como sempre A Fica Babá tá pedindo uma cópia do seu set É Você viu? Vocês já fizeram o contato? Já fizeram o contato aí? Aquela filmagem agora pra sua câmera aqui Pô Lica Marques na área De coração Bem-vindo a sempre Tamo aí Obrigado Grande DJ Crescendo Tá crescendo de gente, né? O espaço é o mesmo, né? Tá apertado, meu Obrigado Mas tamo aí O espaço é pequeno Mas o coração é grande, tá? Então tá bom Aí Lica Marques na área Lica Marques na área Lica Marques na área